Música Realizado no fim de semana no ginásio Pedrão com entrada franca, o festival Serra Inc. Tatu, o primeiro encontro de tribos da região serrana, recebeu um número expressivo de visitantes. Com certeza o ginásio recebeu aproximadamente umas 6 mil pessoas nesses três dias. Secretaria de Esporte e Esporte Lazer também. Então a gente inovou aí com esse evento de Tatu junto com os motociclistas. E a cidade teve o final de semana muito movimentado, né? Eu vou te falar, Hélio, dá para ter uma avaliação nota 10 aí para todos os eventos, né? A gente teve aqui também uma corrida de rua, teve evento de Zuma na Praça da Barra. E agradecer a todo mundo que pôde estar colaborando aí com essa festa. Essa é a intenção do governo que a gente vem buscando desde o início, para poder movimentar a nossa cidade, movimentar o turismo, a nossa economia e a nota 10 aí para tudo. A parceria entre poder público e setor privado teve destaque na realização do evento. Sem sombra de dúvida foi de fundamental importância, né? A gente pode ter muitas dificuldades na cidade, poder econômico realmente não está muito confortável, mas eles foram proativos às nossas solicitações. Primeiro porque é uma coisa inovadora, nunca teve na região serrana. Fizemos o projeto, apresentamos. O secretário de esporte foi uma pessoa fora do comum. Aliás, toda a equipe da Secretaria de Esporte, eu não tenho o que reclamar. Eles foram muito proativos a todas as nossas solicitações. Foi simplesmente fantástico. E não é demagogia, porque a gente sabe que a cidade está passando por um momento difícil, mas é nessa hora que as pessoas se provam especiais e fazem a diferença e fazem a coisa acontecer. Na programação, profissionais de alto nível do universo da tatuagem, exposição e venda de acessórios, materiais e equipamentos, chefes gourmet, encontro de motociclistas e muito rock and roll. Cara, foi muito bom assim para nós a divulgação até. Bastante gente veio para a cidade, bastante tribos de várias cidades aqui da região. E foi muito legal. O evento, porra, massa. Primeiro evento de tribos aqui da região serrana, de tatuadores. Foi muito bom. Um abração aí para o Brunão que organizou esse evento aí. Esse evento possibilitou também para a gente ver a quantidade de artistas que tem no Rio de Janeiro, comparar o trabalho, procurar uma nova maneira de arte para você fazer no seu corpo. Então, isso foi bom, que juntou também a galera da cidade, todos os âmbitos, todos os locais, todos os vais. Então, a gente vem aqui ver esse evento, curtir um pouquinho do rock, conhecer mais essa nova estrutura. E é isso que a gente está aqui. E aí Obrigado.